A discussão na manhã de hoje, ela desviou totalmente daquilo que havia sido acordado e uma perda completa de tempo, com quase três horas, improdutivas e que vamos iniciar agora, a partir da uma e meia da tarde, a primeira testemunha. É um processo que, ao não ter argumentos, passam para essa baixaria, esse nível agressivo de querer medir todos os senadores pela régua deles. Esse é que é o problema.